Um adolescente suspeito de manter Rafael Lorenzetti, filho de um empresário em Tangará da Serra, em cárcere privado, foi apreendido nesta terça-feira, dia 18, durante uma operação da Polícia Civil no município de Diamantino. Rafael foi rendido por dois criminosos na tarde da última quarta-feira, dia 12, quando chegava em casa, no bairro Vila Alta, em Tangará da Serra. Câmeras de segurança registraram o momento em que duas pessoas em uma moto renderam Rafael e o levaram junto com o carro em que dirigia. Equipes da Força Tática da Polícia Militar localizaram o rapaz sem ferimentos às margens da MT-358 ainda na quarta-feira. O carro dele foi encontrado abandonado na comunidade Bezerro Vermelho. O delegado Gilson Silveira, responsável pela apreensão do menor, disse que o mesmo já possui passagens pela polícia e que junto com ele foi apreendido o celular da vítima, além de uma porção de substância análoga à maconha. Em razão de o celular da vítima ter localizador, eu já vinha recebendo informações que esse telefone estava aqui na região Diamantino, mais precisamente lá no Novo Diamantino. A equipe, desde sexta-feira, realizou diversas diligências, campanas, acompanhando inclusive não só esse suspeito, como outro que possivelmente poderia estar também envolvido nesse evento criminoso lá em Tangará. Então, desde sexta-feira, a gente está fazendo esse acompanhamento bem próximo, de uma maneira bem velada, para que não se percebesse a presença policial, de maneira que hoje decidimos fazer a abordagem, porque já tínhamos um certo grau de certeza de quem se tratava. Então, realizamos esse trabalho hoje e obtemos êxito em conseguir identificar esse menor. Inclusive, ele já nos confessou que participou, sim, do sequestro. Nos levou até o local onde o celular da vítima lhe havia escondido, que é um local próximo, que ele não quis deixar na residência que ele estava, que vai ser inclusive residência de parentes dele aqui em Diamantino. Então, o que aconteceu? Ele, ao perceber lá, depois do sequestro, que a coisa desandou, e a polícia começou em busca das informações, ele foragiu aqui para Diamantino e ficou escondido nessa residência de parentes. Trouxe o celular, que provavelmente é o lucro que ele obteve no evento, só que ele não contava que essa questão técnica de localização do celular fez com que a gente chegasse até ele, e ele já confessou aqui para a gente em entrevista sobre a sua participação nesse crime, que, aliás, teve repercussão em todo o Estado. Já o delegado responsável pelo caso, Adil Pinheiro de Paula, relatou que o primeiro envolvido já havia sido apreendido na última sexta-feira, dia 14, em Tangará da Serra. O delegado se deslocou até Diamantino na tarde desta terça-feira para fazer a remoção do segundo adolescente até o município de Tangará da Serra. O delegado se deslocou até o município de Tangará da Serra. O delegado se deslocou até o município de Tangará da Serra. O delegado se deslocou até o município de Tangará da Serra. O delegado se deslocou até o município de Tangará da Serra.